E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova ilha tropical para o seu GTA San Andreas Que eu já havia ficado de trazer aqui pra vocês E eu adaptei ela pra ela funcionar no mod Loader, tá? Porque antigamente ela era feita a instalação a moda antiga Então eu tô trazendo agora, convertido já, tudo organizado para o mod Loader Vai funcionar, tá tudo separado dos arquivos Ela é muito antiga essa ilha aqui, tá? É de 2007, se eu não estiver enganado Ou até antes disso, da época dos primórdios da vegetação Project Oblivion Que é o que vocês estão vendo aí, ó Igual as vegetações que eu já compartilhei do Project Oblivion Tem até umas vegetação que estavam piscando aqui Que é coisa da época, era o bug da época, tá? Porque na época não tinha esses NB séries Quando eu desativo NB séries, ó, some as piscadas, né? Você ainda percebe alguma coisa aqui piscando Mas é coisa mínima, ó Na época, isso aqui era GTA San Andreas Hoje em dia é assim, tá? Tô utilizando o NB séries aqui, DirectX 2.0 Ou o RenderX 2.0, tá? O RenderX ainda tem a opção de configurações mais leves ainda, tá? Que põe esse efeito de água no chão, tudo aí O pessoal pergunta bastante E nesta ilha aqui Uma coisa muito legal Os caras capricharam Aqui montando essa ilha aqui na época, tá? Eles deram uma bela de uma caprichada Encaixando árvores, vegetações, rochas Tudo que tem disponível no GTA San Andreas Em todos os três mapas Los Santos, San Fierro e Las Venturas Eles pegaram um pouquinho de cada E colocaram aqui, tá? Eles até fizeram Aqui, ó Um mapa, ó Adicional Olha só que legal Tá vendo? Eles montaram, tá? Esse mapazinho aqui, ó Que se encaixa com o mapa original de San Andreas O meu tá editado aqui, ó Mas, ó Esse quadradinho Olha só o tamanho dessa ilha Só você adicionar no mod loader Que vai carregar automaticamente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Eu coloquei com o nome Ilha Tropical Porque não tinha nome Tava só um nome estranho lá O autor Tarzan 3 e Crips Os autores, né? Fora o da vegetação que a gente já conhece lá No seu creco é Tade Hell Que é o do Project Oblivion Eles só utilizaram a vegetação lá do Project Oblivion Pra poder ficar mais bonita Mas, caso incomode vocês a vegetação, ó Olha aqui a pasta Ilha Tropical, ó Deixei tudo montadinho direitinho Aqui os arquivos, ó Facinho Separei as texturas, ó Pasta só com as vegetações Você pode estar removendo a pasta Aí fica a vegetação original de San Andreas Tá? Deixa ele carregar aqui de novo, ó E olha aí E aí fica a vegetação original, tá? Dá pra enganar bem Tá? Alguma vegetação vai ficar bugada, né? Porque a estrutura do mapa adicionou, né? Mas o certo É deixar esta vegetação por enquanto Tá? Eu vou demonstrando Depois eu vou explicando Tá? Você pode adicionar também Outros pacotes de vegetação Mas não é qualquer pacote Somente os pacotes que eu compartilhei Recentemente agora em 2019 Que eu vou deixar a página Dos pacotes compatível Com esta ilha Na descrição do vídeo Vai ter só uma página do blog, tá? No meu blog são duas páginas Mas somente uma página Que tem as vegetações que é compatível Que é as mais recentes que eu compartilhei Que eu já vou demonstrar Então, ó Aqui na ilha Eu tô mostrando aqui As texturas originais Vegetação, tudo Que já vem pronta A ilha já veio desse jeito montada, ó Olha a ideia Que eles tiveram E montar tipo uma espécie de De pequenas Passagens aqui Com pedras De estilo cavernas Vegetação aqui Algumas árvores Aqui, ó Eles tentaram mesclar Bastante, ó Uns túnelzinho aqui Pra vocês poderem Tá Passeando aqui, né? Tem vários lagos, ó Estilos de De texturização Dessas 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 Ilhas Ilhas aqui, né? Isso aqui é original Essa texturização do jogo É original Eu vou dar um Um voo panorâmico Pra vocês terem a noção Da ilha Do tamanho, ó Olha só Ela é gigantesca Ó Gigantesca mesmo, ó Olha o tamanho E tem muita coisa, ó Tem uma espécie de 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 laguinho aqui, ó Como se fosse um córrego, né? Entre uma É uma divisão De uma ilha Entre uma ilha e outra, ó Que passa esse pequeno lago Bonitinho aqui E vem para este outro lado aqui Certo? Esse daqui deve ser Project Oblivion 2007 Antes de 2010 Isso aqui, ó Dos antigos Dos antigão mesmo Não os recentes Que eu compartilhei Tá? Aí é o seguinte Eu tenho aqui um Um pacote de textura, né? A textura está original Eu tenho, por exemplo Aqui o pacote de textura De GTA V Que eu já compartilhei Está aí no meu canal É só pesquisar Que vocês encontram Vou ativá-lo E Aumentar a prioridade, ó 55, né? Porque o mapa Está com a prioridade Em 49 Aqui eu diminuí Um pouquinho Para poder carregar A textura por cima Das que vêm aqui Aí já vamos ter aqui Uma nova texturização Pelo Não da vegetação Mas da Do chão aqui Dos pisos Né? Da areia Na praia Uma coisa interessante É que eles pegaram A areia Não da praia aqui De Santa Maria Mas da praia Lá de San Fierro Que é esta areia aqui, ó Esta areia aqui É lá da praia De San Fierro Ela Aparenta Aparenta que os autores Os criadores Lá da Rockstar Games Aparenta que eles Criaram Primeiramente O mapa Lá de San Fierro Mas eu acho que eles Começaram criando Aquele mapa Porque eles capricharam Muito Nessa praia Que é localizada Aqui, ó Tá? A praia de Santa Maria Não é tão caprichada Igual esta praia Que tem aqui Onde eu estou Marricana Com a bolinha amarela Colina do Missionário Tá vendo? Esta praia aqui Aqui é muito Bem caprichada Esta praia Porque ela tem Dois tons De areia Mais a Vegetação Aqui que seria A parte verde Tá? Você repara aqui No radar Que tem dois tons E aqui é dois tons De areia Deixa eu desativar Temos aqui É que a água Aqui está meio Está meio louca Mas, ó A água está doida Assim porque eu estou Num clima Diferente aqui Deixa eu colocar Em clima Ensolarado Pra acalmar Essa água Aqui, ó Pra ver se eu consigo Acalmar ela Está muito alto Ó Você vê aqui, ó Tem uma texturização De areia molhada Oh, meu Deus Deixa eu ver Não está alterando Não sei porque Essa água está assim Mas, ó Está aqui Tem um tom De areia Que é a areia úmida Subindo mais acima A areia vai secando Ela já vai alterando Né? Vai ficando com a areia Mais Mais seca E mais acima Já vem a vegetação Emendando, ó Tudo na mesma textura Tá vendo? Três texturização Era assim Que devia ser Santa Maria Santa Maria Só uma É um negócio Bem mal feito Eles não capricharam tanto Parece que eles ficaram Com preguiça No final Ao fazer Essas texturizações Mas está aqui Isso aqui É com a minha nova textura Tá? Que ficou bem legal Ó A textura aqui A grama De GTA V Tudo Tá? Agora Se você quiser Alterar As árvores Né? Tá vendo? Tem umas vegetação nova Aqui, ó Que nem essas flores Aqui, ó Por isso que estava bugado Com a textura branca Porque essas flores aqui Não tem no jogo Originalmente Aí fica só A estrutura 3D Lá Tá? Antes de Poupar download Eu vou dar uma confirmada Pra ver se dá pra Quando remover a vegetação Remover a Aquela textura branca Lá Certo? E pra alterar a vegetação Essas árvores aqui, ó Você pode, ó Nem precisa mexer nada Na ilha aqui, não Vocês têm que usar Esta Esse tipo aqui De vegetação Que eu compartilhei, ó Que vem com essa Árvorezinha já pronta, tá? Vou demonstrar, ó Por exemplo Bang Spaces De reality De reality 2013, ó Eu vou colocar aqui Dentro do mod Low Other Como está com a prioridade Em 49 Esse aqui vai ficar em 50 Ele já vai sobrepor É só você adicionar No mod Low Other Que ele já sobrepõe Essas árvores Agora O certo é eu reiniciar O jogo Pra poder carregar Totalmente a vegetação Porque pode ser Que tenha uma ou outra Que não Carregue E olha só Eu não tinha lembrado Dessa árvore Tão Cheia de galhos Assim Quando eu demonstrei Esse pacote Mas tá aí, ó Tá vendo a vegetação? Fica muito mais Detalhado, né? Tem as gramas Também novas, né? O certo é eu Recarregar o jogo Pra poder Recarregar as novas gramas Né? Deixa eu ativar aqui Um Um render aqui, ó Pra não Não ficar dando Umas travadinhas De De tearing Aqui Um negócio aqui Então, ó Então aqui, ó Você vê A vegetação Nova, já Tá vendo, ó Já deu Outra cara Tá vendo? Olha só Que bonito Já deu Totalmente Outra cara Ao cenário Então, somente Essas vegetações Que eu compartilhei Agora, recentemente Quem segue Meu canal De início Sabe Do que eu tô falando Vai funcionar Com esta ilha Se você pegar O Project Oblivs Antigos De qualquer outro Sites antigos Vai travar Às vezes Nem vai iniciar O jogo Tá? Talvez Nem inicie o jogo Vai travar Tem que ser Esses pacotes Que eu já deixei Montadinho Porque Esses pacotes Ó, tem até Um cactusinho Ó, tem muita Vegetação nova Diferente, ó Né? Só a grama Que não carregou Porque eu tenho Que reiniciar Um novo jogo Se você colocar Os pacotes antigos Como eu tava falando Provavelmente Não vai dar certo Vai travar E você só vai Ter outro de cabeça Escolhe um pacote Desses novo Ó E Adicione Olha aí Que bonita Árvore, né? Então, ó Vou deixar A página Que tem esses pacotes Disponíveis Vai tá aí Na descrição Tá? Se eu quiser Colocar um outro pacote Que nem o de GTA V Aqui, ó Tem um pacote De GTA V Ó, vegetação De GTA V Já compartilhei Tudo aí Tá? Vocês podem Colocar Aqui Que ele vai Carregar Do mesmo jeito Eu vou Sair do jogo Ó E vou Reiniciar Aqui de novo Bora? Eu fechei E não foi Uxi Vamos reiniciar Aqui Pra ele Pelo menos Carregar As gramas Novas Que eu coloquei Que eu Já compartilhei Com vocês Um pacote De Várias Gramas Do Autor Dos Project Oblivion E Benring Spaces Alguma coisa Assim Que é esse Daí Do GTA V Vegetação Benring Spaces Com várias Possibilidades De combinações De Gramas Texturas Estrutura 3D Tudo aí Na página do blog Vai ter aí Eu deixei fácil Aí Você vai Descer na página do blog Você vai vendo Aí você tem um videozinho Pra você ver Se quiser ver o vídeo Até melhor Pra vocês entenderem Os tutoriais De instalação Cadê minha skin Aqui Favorita Aqui E E o botão De download Lá Que você Espera os 5 Segundos Tá E agora Vamos ver aqui Já tem as árvores Carregadas Aqui De GTA V E aparece Aqui já A ilha A ilha Aí Tá Não era pra essa Água Tá tão Agitada Assim Não Tá passando Por cima Aqui Ela fica mais calma Do que isso Aqui Eu pense Tá O certo Era pra ela Ah Acho que agora Parece que Não Não acalmou Não Tá muito agitada Essa água Quando eu alterava O clima Aqui As estações Ela ficava Melhor Olha só A vegetação De GTA V Aqui Na chuva As texturas De GTA V Olha como fica Totalmente novo As gramas Aqui Deixa eu desativar Aqui Olha só A densidade Da grama Que a gente Monta Lá Com Os pacotes De De vegetação Olha só Tá Fica muito Legal Deixa eu ir voando Aqui pelo alto Ah Tem uns Negocinho Aqui Deixa eu descer Aqui Volta o clima Aqui Posso colocar Aqui Deixa eu ver Um clima Aqui Mais de manhã Aqui Tem uns Negocinho Aqui Fica bonito Assim também A vegetação De GTA V Clima Quando está Amanhecendo Tem uns Lugares Aqui Que tem As paredes Invisíveis Eu não sei Se é por causa Das árvores Que alterou Não sei Ou é da estrutura Que eles Adaptaram Aqui no jogo Tá Deixa eu ver Se eu encontro Aqui Tem uns troços Aqui Aqui Tem aqui Achei Aqui nessa ilha Vai ter vários Desses Olha Já apareceu Um nome Desses negócios Amarelos Girando Aqui De ouro É ídolos De ouro São 20 No total Espalhado Pela ilha Se você Pegar Os 20 Você vai Ganhar Uma surpresinha Aí Você ganha Um prêmio Tá Mas as vezes Vocês tem que Prestar atenção É Só vale Quando aparece Esse nome Amarelo Aí Porque se você Der a volta Na ilha E voltar Aqui no mesmo lugar Onde eu peguei Aquele amarelo Eles vão Reaparecer O ídolo Mas Como você já Apareceu O nome Não vai funcionar Você tem que Catar somente Os que não Apareceram O nome Ainda Tá É meio complicado Mas Tá aí Deixa eu andar Didi Aqui Que a gente Não viu Didi Pra finalizar O vídeo Aí Que é Muito legal Né Um mapinha Aqui De GTA 5 Então Pegando os 20 Ídolos Você vai Ganhar uma surpresa Que eu não vou Falar o que é Não Vai acontecer Um negócio Surpreendente No GTA Então Vocês se virem Pra procurar Tá Olha só E a ilha É grande Fica muito bonito Muito bonito mesmo O pessoal gosta Bastante Dessas modificações De mapas Novos Vou tentar Trazer mais Aí Para o Vou tentar Compartilhar O máximo Que der Coisa antiga Que não Dá pro mod De lado Eu vou Ver se eu consigo Adaptar E Deixar aí Faz pra vocês Olha aqui Outro ídolo Tá vendo Esse eu não peguei ainda Então vai aparecer O nome Olha aí Apareceu esse nome Tem que aparecer Esse nome Se eu fazer O balão Ir pra longe E voltar aqui De novo Vai Provavelmente Vai aparecer De novo Aquele Ídolo Lá De ouro Oxi Olha o avião Onde foi cair Avião de água Só que não Vai aparecer o nome O que é isso Gambiar Fizeram Aqui A outra Aqui Acertei na cagada Sobe Aí apareceu Sempre aparece São 20 Tem muitos Aí Eu não Vou demonstrar Localização Porque não tem Nem como Vai ter que andar Muito Eu estou Demonstrando Um mapa Aqui Com as minhas Texturas Novas Aqui Vegetação De GTA 5 Tá As minhas Texturas De GTA 5 Já vem Com esses Efeitos De folha Caindo Tudo Já vem Com vários Efeitos Novos O pacote De texturas De GTA 5 Texturas Não de Vegetação Tá Olha aqui A ilha Nova Aqui De novo As pedras E é isso Aí galera Beleza Então Vocês já Sabem Agora Como montar Aqui Uma nova Ilha Tropical Tá Tem um carinha Que fica Falando Para mim Adicionar Vou Vegetação Insanity Não Deve Deixa eu ver Se eu acho Aqui Vegetação Insanity Junto Com a De GTA 5 Vegetação Vegetação Aqui Do Ezequiel É isso Aqui Isso Aqui Eu já Compartilhei Com vocês Tá Vou Combinar Tem um rapazinho Que eu acho Que ele é Do México Ou é Da Colômbia Não sei Ele sempre Fica falando Combina Vegetação Insanity Com a Vegetação De GTA 5 Vou ver Se é possível Aqui Agora Ou trava Tudo Ou buga As texturas Eu vou Aumentar A prioridade Do Insanity Aqui Tá Cadê O Bang Space Se está Em 52 Insanity 53 Vamos ver O que Vai Dar Ele Não Dar Não É Possível Não É Possible La Combinação Então Vamos Diminuir A prioridade Vamos ver O que Que Dá Aqui O Bang O Bang Space Completa A Vegetação Insanity Não É Não É Total Não Não Tem Deixa eu Ver Se tem Várias Armas Vou Desativar O Bang Space E Já Bugou Tudo Aqui Então Tem que Aumentar A prioridade Do Da Insanity Aí Mas Aparecem As Árvores Bugadas Devido A Outra Vegetação Lá Que Está Talvez Seja Por causa Dessa Vegetação Que Está Aqui Dentro Das Texturas Para Manter A Vegetação Original Do Jogo Vamos Ver A Vegetação Insanity É Praticamente Parecida Com A Vegetação De GTA 5 Como Acabei De Trocar Voltou Normal Está Vendo Você Vê A Árvore Parecidíssima Com A Vegetação De GTA 5 A Palmeira Também Bem Parecido As Vegetação Compensa Manter Mas Tem Árvores Que Não Tem Na Versão De GTA 5 Está Vendo Já Tem Até Uma Vegetação Bugada Ali Na Frente Né Ó Essas Árvores Aqui Não Tem Sem Folha Mas São Bem Parecida Que O Padrão De Texturização Só Isso Aqui Que Eu Vou Tentar Remover Para Deixar Fácil Para Quando Vocês Tirar O Pacote De Vegetação Dessa Ilha Vocês Não Ficar Com Essa Coisa Bugada Aqui Beleza Então Galera E a Vegetação De Insanity É Bem Mais É Bem Mais Levezinha Na Densidade De Modelos De Árvores Em Comparação Com A Do GTA 5 São Poucas Árvores Eu Acho Mais Legal Aquela Ilha Floresta Mesmo Com Muitas Árvores Bem Densas Tá Ah O disco Voador Lá Que Eu Estou Montando Um esquema Para Vocês Depois Para Poder Aparecendo Lá Um disco Voador Avião Apesar Que Vocês Já Devem Ter Que Eu Já Compartilhei O Tráfico Aéreo Lá Beleza Então Galera Então Fui Link De download Na Descrição Aí Beleza É Isso Aí